As fake news têm impedido muita gente de se imunizar contra as várias doenças, inclusive contra a gripe, né, que pode matar. E na busca de imunizar aí o maior número de pessoas, a Secretaria Municipal de Saúde montou um posto de vacinação avançado em uma praça da cidade. O Israel Espíndola esteve por lá e conta pra gente um pouco deste trabalho. A baixa procura pela imunização contra o vírus e influência fez com que a Secretaria Municipal de Saúde adotasse medidas mais criteriosas em busca de vacinar o maior número de pessoas. Na quinta-feira, um posto avançado de vacinação foi montado na praça do bairro Osmar Dutra para atender toda a população da região. O objetivo é atingir também moradores dos bairros Jardim das Orquídeas, Vila Maria e Guanabara. E mesmo com a ação, a procura pelas doses foi bem abaixo do esperado. A agente de saúde Lucinéia Aparecida percorre diariamente dezenas de residências na região e explica o atual cenário da campanha de imunização. Olha, infelizmente, o nosso cenário, nós temos bastante população dentro dos indicadores, mas infelizmente a cobertura está bem baixa. O pessoal está bem resistente, não está querendo vir fazer a vacinação. E um dos fatores com que a Secretaria Municipal de Saúde instalasse esses postos avançados foi para disseminar a fake news. E combater as fake news é um dos maiores desafios para as equipes de saúde conseguir imunizar a população. Em Três Lagoas, a meta é vacinar 40 mil moradores, mas apenas 11 mil pessoas receberam a dose contra o vírus influenza. Pela baixa adesão, o governo do estado prorrogou a campanha em Mato Grosso do Sul, na esperança de que os números melhorem, como explica a enfermeira Munize de Souza. Nós estamos enfrentando um fake news, que está aí, não somente aqui na cidade de Três Lagoas, mas eu creio que é no Brasil inteiro. Que é que o povo está fazendo confusão com a vacina da gripe, que é a influenza, e juntamente com a vacina do Covid. A campanha de vacinação da gripe é para todas as pessoas a partir de seis meses de idade. A dona de casa, Elayne, aproveitou a oportunidade e assim que soube do posto avançado de vacinação, foi até a praça para se imunizar. Isso, é verdade. Está mais segura? Estou. Todo ano eu tomo. Aí, eu ia tomar, agora fica faltando só a da Covid, né? Depois eu tomo outro dia. O posto avançado permaneceu no local ao longo do dia e era só apresentar um documento para receber a vacina. Veja o exemplo deste garotinho. Tomou coragem e recebeu a vacina contra a gripe. Quem aproveitou para se imunizar foi a Márcia Vilalva. Ela conta a importância de estar protegida. É a segunda vez que eu estou tomando, né? E eu, para mim, eu acho importante tomar. Agora, tem muita gente que não quer tomar porque acha que, às vezes, a vacina da gripe faz mais mal do que bem. E é o contrário. Exatamente, dona Márcia. Vacina salva vidas e a orientação é para que as pessoas procurem os postos de saúde. Que a vacinação da gripe é muito importante, né? Que previne bastante, principalmente as doenças, né? E que, principalmente, os fatores de risco, que são as crianças, os idosos, as puérperas e as gestantes, é muito importante vacinar. Ações como essa serão realizadas em outros bairros de Três Lagoas, com o objetivo de elevar o percentual de moradores vacinados contra a gripe.